Por que as marés baixam e aumentam o volume das águas nos mares e nos oceanos do mundo inteiro? Essa foi a pergunta que veio lá do YouTube Bom dia Adriano Por que as marés baixam e aumentam as águas? Ou seja, sobe e desce Muito boa pergunta Isso se dá justamente por causa de dois fatores O primeiro é o Sol e o segundo é a Lua A força que esses dois astros provocam na Terra, no caso, geram essas marés Isso tudo por conta da atração gravitacional Que tanto a Lua como o Sol influenciam na Terra No caso, nos mares Uma coisa bem interessante de saber é o seguinte Quando uma área, um oceano, por exemplo, estiver mais próximo voltado para o satélite, no caso a Lua Ela vai receber, assim, mais força gravitacional O que vai aumentar, então, a sua maré E como eu disse, tanto o Sol como a Lua geram essa força gravitacional É interessante saber que a Lua, ela gera mais força do que o Sol Isso por conta da distância Justamente porque o Sol está muito longe de nós e a Lua está mais próxima Então, a Lua gera 2,5 vezes mais força gravitacional sobre a Terra do que o Sol Principalmente nessa questão das marés Por que, então? Justamente porque está mais próximo Agora, uma pergunta que eu vou responder num próximo vídeo Quando a maré está baixa, para onde vai aquele montoeiro de água Aquele mundaréu de água toda Quando a maré está baixa Ela some? Ela esvazia? Ela entra pelo ralo? Onde é que essa água vai? Vou responder isso num próximo vídeo Então, vamos lá